Hoje, mais um vídeo no canal, a segunda parte do primeiro capítulo da prática do amor a Jesus Cristo contado pelo Afonso Maria de Ligório. Vamos à leitura? Tanto era o amor que Jesus Cristo tinha pelos homens, que desejava a hora de sua morte para mostrar-lhe o afeto que por eles guardava, razão por que passava a vida dizendo, mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Lucas 12, versículo 50. Tenho de ser batizado no meu próprio sangue, e, ó, como me sinto apertar pelo desejo de que venha logo a hora da minha paixão, para que logo o homem saiba com isso o amor que lhe tenho. E, por isso, São João, falando daquela noite em que Jesus deu início à sua paixão, escreve, sabendo Jesus que chegar a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse aos seus que estavam no mundo até o extremo, os amou. Chamava o Redentor aquela hora de hora sua, hora eus, porque o momento da sua morte era o momento por ele desejado, enquanto queria, então, dar aos homens a última prova do seu amor, morrendo por eles numa cruz, com o mar do dedores. Mas, quem jamais pode induzir um Deus a morrer, executado sobre um partíbulo em meio a dois criminosos, com tanta ignomia de sua divina majestade? Quem fez isto? Pergunta São Bernardo. E depois responde, foi o amor que o fez, enquanto ignorava a própria dignidade. Há que o amor, quando se deve dar a conhecer, não sai procurando o que mais convenha a dignidade do amante, mas aquilo que o leve a manifestar-se melhor ao amado. Bem que tinha razão, pôs São Francisco de Paula em exclamar à vista do crucifixo. Ó caritá, ó caritá, ó caritá, ó caritá, é assim todos nós, enquanto olhamos para Jesus na cruz, deveríamos exclamar inflamados, ó amor, ó amor, ó amor. Ah, se a fé nolo não garantisse, quem jamais poderia chegar a crer que um Deus onipotente, sumamente bem-aventurado e senhor de tudo, tenha querido amar tanto o homem que parece ter saído de si, por amor ao homem. Vimos a mesma sabedoria, isto é, o verbo eterno, enlouquecida pelo excessivo amor ofertado aos homens. Assim falava São Lourenço Justiniano. Vimos o Filho de Deus, que é a sabedoria encarnada, inflamado de amor excessivo. O mesmo dizia Santa Maria Madalena de Paz, no dia em que, estando em êxtase, pegou nas mãos uma imagem de madeira do crucifixo e começou então a exclamar, é verdade, Jesus meu, que és louco de amor? Digo e sempre o direi, louco de amor tu és, Jesus meu. Mas não diz São Dionísio Ario Pageta. Não se trata de loucura, mas sim um efeito habitual do amor divino, ou fazer o amante sair de si para dar-se por inteiro ao objeto amado. O divino amor induz o êxtase. Ah, se homens parar-se para pensar, enquanto olham para o Jesus crucificado, no afeto que sentiu por cada um deles, e com quanto amor, dizia São Francisco de Sales, não ficaremos acesso à vista das chamas que se encontram no seio do Redentor. E, ó, em que felicidade poderemos queimar no mesmo fogo com que queima o nosso Deus? E qual não seria a alegria de estar unido a Deus com as cadeias do amor? São Abenaventurado dizia que as chagas de Jesus Cristo eram aquelas que ferem os corações mais insensatos e inflamam, as almas mais geladas, as chagas as quais ferem os corações duros e que encendeiam os espíritos gélidos. Ó, quantas setas amorosas saem daquelas chagas, ferindo os corações mais duros. Ó, que chamas saem do coração ardente de Jesus Cristo, inflamando os corações mais frios. Ó, quantas cadeias saem daquele constato ferido, acorrentando os corações mais indomáveis. Venerável João da Ávila, porque era tão apaixonado por Jesus Cristo e jamais omitia o amor que Jesus Cristo tem por nós em todas as suas pregações, escreveu este ardente sentimento num tratado sobre o amor que este amabilíssimo Redentor tem pelos homens, por serem tão belas tais expressões, quais inseri-las aqui, diz o seguinte. Redentor, amaste o homem de tal modo que quem considera esse amor não pode deixar de amar-vos, porque o vosso amor violenta os corações, como diz o apóstolo. Caritas, Cris, urgente-nos, a origem do amor de Jesus Cristo pelos homens é a sua caridade em relação a Deus. Por isso disse na quinta-feira da ceia, o mundo, porém, deve saber que ama o Pai. Levantai-vos, vamo-nos, João 14, versículo 31. Mas aonde? A morrer pelos homens na cruz? Nenhum intelecto basta para compreender o quanto arde essa chama no coração de Jesus Cristo, visto que ele foi comandado que sofresse uma morte, Se lhe houvesse sido comandado que sofresse mil delas, Teria, de certo, amor suficiente para sofrê-las todas. E se o sofrimento que lhe foi imposto por todos os homens lhe tivesse sido imposto pela salvação de um só, assim o teria feito por cada um, como fez por todos. E tendo estado três horas sobre a cruz, Se houvesse sido necessário permanecer lá até o dia do juízo, Teria o amor suficiente para fazê-lo. Deste modo, Jesus Cristo amou muito mais do que sofreu. O amor divino, o qual maior foste que aquilo que apresentaste, Pareceste grande por fora, Porque tantas chagas e pisaduras nos pregam um grande amor, Mas não narram toda a tua grandeza. Houve mais por dentro do que aquilo que apareceu por fora. Isto foi uma centelha que jorrou daquele grande pélago de imenso amor. Este é o amor, sinal do amor, Dá a vida pelos amigos, Mas não é um sinal que bastou a Jesus Cristo Para exprimir o seu amor. Este amor é aquilo que fez sair de si As boas almas e as deixas atônitas, Quando se lhe dá a conhecer. Então surge um sentimento de ardor nas vísceras, Um desejo de martírio, Um alegrar-se com o sofrimento, Um gozo das grelhas ardentes, Um caminhar sobre as brasas como se fosse rosas, Um anelar os tormentos, Um alegrar-se com aquilo que o mundo teme, E um abraçar aquilo que o mundo aborrece. Diz Santo Ambrósio, Que as almas que se expulsou com Jesus Cristo na cruz, Nada tem por mais glorioso Do que portar consigo as insígnias do crucificado. Ora, como vos pegarei esse vosso amor? Ó amante meu, Ele é digno de que o sangue se repague como um sangue, Que eu me veja atingido deste sangue e pregado a esta cruz. Ó Santa Cruz, Recebe-me também a minha ti. Alarga-te, ó coroa, Para que eu possa pôr em ti minha cabeça. Ó pregos, Deixai essas mãos inocentes de meu Senhor, E transpassai o meu coração de compaixão e de amor. Por isso, meu Jesus, diz São Paulo, Que morrestes, Para apadrinhar os vivos e os mortos, Já não com os castigo, Mas com o amor. Para isso é que morreu Cristo E retornou à vida, Para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ó divino salteador de corações, A força do vosso amor Espedaçou até os nossos corações tão duros, E incendiaste o mundo todo com vosso ignio amor. Ó sapientíssimo Senhor, Inebriai os nossos corações com esse vinho, Abraçai-os com esse fogo, Feri-os com essa seta do vosso amor, Essa vossa cruz é já uma balestra que fere os corações. Saiba, todo mundo, Que o meu coração está ferido. Ó meu dosíssimo amor que fizeste, Vieste a curar-me e me feriste, Vieste ensinar-me a viver e me enlouqueceste. Ó loucura sepentíssima, Não possa mais eu viver sem vós. Senhor, Tudo o que vejo na cruz, Convida-me ao amor, O madeiro, A figura, As feridas do vosso corpo, E sobretudo o amor vosso, Convida-me a amar-vos, E a não me esquecer jamais de vós. Mas, para chegar ao perfeito amor de Jesus Cristo, É preciso dispor dos seus meios. Eis os meios que nos ensina São Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, Manter uma contínua recordação dos divinos benefícios gerais e particulares. Em segundo lugar, Considerar a infinita bondade de Deus, Que está sempre no ato de fazer-nos bem, E sempre nos ama, O que requer de nós o nosso amor. Em terceiro lugar, Com diligência evitar a mínima coisa que lhe possa causar desgosto. Em quarto lugar, Renunciar a todos os bens visíveis desta terra, Riquezas, honras e prazeres sensoriais. Acrescenta-se o Padre Tauleiro, Que outro grande meio de obter o amor perfeito de Jesus Cristo é, Meditar sobre a sua santa paixão. Quem poderá negar que a devoção, a paixão de Jesus Cristo, É a devoção de todas as devoções, Mais útil, A mais tenra e a mais cara a Deus, A que mais consola os pecadores, A que mais inflama as almas amantes. E donde haveremos de receber nós tantos bens, A não ser da paixão de Jesus Cristo. Donde temos a esperança do perdão, A fortaleza contra as tentações, A confiança de ir para o paraíso. Donde tantos luminários de verdade, Tantos chamados amorosos, Tantos impulsos para mudar de vida, Tantos desejos de nos doar a Deus, Se não da paixão de Jesus Cristo. Portanto, Tinha muita razão o apóstolo em chamar, Excomungado a quem não ama Jesus Cristo. Se alguém não amar o Senhor, Seja maldito. Primeiro Coríntios 16, versículo 22. Diz São Boaventura, Que hão a devoção mais apta, A santificar uma alma, Do que a meditação da paixão de Cristo. E dai-nos conselho a meditar todos os dias, Sobre a paixão, Se quisermos avançar no amor divino. Se quiseres fazer algum avanço, Medita todos os dias sobre a paixão do Senhor. Porque, de modo geral, Nada no âmago da alma, Leva-nos à santidade, Com aquele mesmo fervor, Que há na meditação da paixão de Cristo. E antes de ser a Santo Agostinho, Como relata Bernardino de Bustes, Que mais vale uma lágrima derramada Em memória da paixão, Do que jejum continuado por toda a semana. Mais vale verter uma lágrima Em memória da paixão de Cristo, Do que ter jejuado durante o período de uma semana. Por isso, Os santos sempre se ocuparam Em considerar as dores de Jesus Cristo. Por esse meio, São Francisco de Assis tornou-se um serafim. Certo dia, Um cavaleiro encontrou Esse santo chorando e gritando em alta voz. Ao perguntar ao homem O porquê, Respondeu-lhe, Choro as dores e ignomias de meu Senhor. E o que me faz chorar É que os homens Por quem ele tanto sofreu, Vivem esquecido disso. E ao dizer isso, Redobrou suas lágrimas, De modo que também Seu interlocutor Se pôs a chorar. Quando o santo ouvia Balir um cordeiro, Ou via alguma outra coisa, Ele renovava a memória de Jesus Na paixão. Imediatamente renovava as lágrimas. Estando doente, Certa vez, Alguém lhe disse que Se propusesse a ler Algum livro devocional. O meu livro, Respondeu, É Jesus Crucificado. E por isso, Não fazia outra coisa Que não exortar Seu frades A pensar sempre na paixão De Jesus Cristo. Escreve Tipole, Quem não se apaixonar por Deus Ao olhar Jesus morto na cruz, Não se apaixonará jamais. Afetos e orações O verbo eterno Passaste trinta e três anos de sol E suspiros Desde o sangue e a vida Para salvar os homens Em suma, Não poupaste nada Para vos fazertes Amar por eles. E como então Se encontram os homens Que sabem disso E não vos ama? Ó Deus, Também eu sou um desses ignorantes. Vejo o mal que vos fiz. Meu Jesus, Tende piedade de mim E vos ofereço Este meu coração Ingrato, Ingrato, Mas arrependido. Sim, Arrependo-me De todo o mal De ter-vos Desprezado Meu amado Redentor. Arrependo-me E amo De toda a minha alma. Alma minha Amo um Deus Encandeado Como o réu Por ti. Um Deus flagelado Como um escravo Por ti. Um Deus Feito rei Desolvaria Por ti. Um Deus, Enfim, Morto na cruz Como um bandido Por ti. Sim, Meu Salvador, Meu Deus, Eu vos amo, Eu vos amo. Recordai-me Sempre o quanto Sofreste por mim Para que não me esqueça Mais de amar-vos. Cordas que Ataste Jesus, Apertai-me Com Jesus. Espinhos Que coroaste Jesus, Ferir-me de amor Por Jesus, Prego que Transpassaste Jesus, Pregai-me A cruz De Jesus, Para que eu viva Morra unido A Jesus. Ó sangue de Jesus, E não permitas que Haja de perder-te Novamente. O refúgio dos pecadores, Maria e Mãe do meu Salvador, Ajudai um pecador Que quer amar Deus E a voz Se encomenda. Socorrei-me pelo amor Que tendes Por Jesus Cristo. Oi, meus amigos, Gostaram da leitura? Muito importante saber Sobre Como crescer na fé, Como crescer no amor Jesus Cristo. Porque muitas pessoas Estão esquecendo De Deus, Estão vivendo o mundo, Esquece de ter aquela reflexão, Aquela meditação Todos os dias, De fazer a sua oração. Esse canal Leva a palavra, Leva a leitura, Leva muitas coisas Para você meditar E poder estar aí Caminhando Em direção a Deus. Se você gostou do vídeo, Deixe seu like, Se inscreva no canal E compartilhe Com muitas pessoas. Que Deus abençoe a você E a sua família, A intercessão de Maria Sempre presente em seu lar E Venha saber mais.